A GDEV, Associação de Evolência para a Integração dos Deficientes Visuais. A GDEV foi fundada no dia 6 de março de 1981, tendo a publicação no Diário Oficial em 20 de julho de 1981. Reconhecida como entidade civil, assistencial, com personalidade jurídica e sem fins lucrativos. A importância ainda, assim, de toda a história da GDEV, a importância do nosso trabalho hoje com crescimento, desenvolvimento, né? E buscando cada vez mais a independência do deficiente visual, é assim, ó, fazer com que ele aprenda. Nós aqui sempre usamos uma frase, nós damos o peixe e ensinamos pescar, né? Quer dizer, ensinamos para que ele aprenda tudo o que é direito do cidadão, de um ser humano, normal, para que ele possa caminhar e ser integrado na sociedade. Isso é o trabalho, assim, mais importante que nós fazemos para as pessoas já adultas, né? E para as crianças buscando aquele atendimento da estimulação visual, que eu gosto muito de frisar, assim, nas entrevistas, né? Falando da estimulação visual, porque toda criança que nasce com alguma deficiência, e se ela passar pela estimulação visual, dependendo da patologia, ela pode recuperar 100% da visão, tá? É importante que a sociedade saiba disso aí e encaminhe as pessoas, oriente, informe, né? Nós estamos aqui para fazer esse trabalho e aqui todo o trabalho é gratuito. Algumas atividades desenvolvidas pela GDEV. Sala de Alfabetização Braille e Transcrição Braille Acompanhamento Escolar Sala de Recursos para Baixa Visão Aulas de Teclado e Canto Terapia Ocupacional Educação Física Básica Orientação e Mobilidade Prática Desportiva Informática e Telesala De Ensinos Fundamental e Médio Aulas de Leitura, Estimulação Tátil e Apresentação e Interpretação de Textos Banco de Óculos Clube de Mães Passeios Educativos Biblioteca e Audioteca Serviços Sociais Esses são alguns dos recursos oferecidos pela GDEV aos seus associados. A entidade subsiste financeiramente através de doações de pessoas físicas e jurídicas, convênios e subvenções, bem como de promoções beneficentes que realiza no decorrer do ano. Sua ajuda é muito importante para a GDEV. Saiba como ajudar através do telefone 4734363126. Devemos fatos de ila personaliza no canal. Legenda Adriana Zanotto